e como fazer a lei da atração atender os seus pedidos eu vou falar aqui na minha visão tá eu vou citar um dos maiores erros quando se utiliza a lei da atração para cocriar um determinado desejo o principal problema tá no seguinte é bem comum desde desde pequeno ainda mais hoje nessa sociedade que a gente está vivendo a gente transferir a nossa responsabilidade para uma coisa uma situação objeto para uma outra pessoa é eu vejo muito comum a eu errei né porque fulano de tal me induziu você rouba que você errou a nossa tem tanta gente passando fome por exemplo na áfrica porque que deus não intervém porque deve decidir essas coisas a acontecer né então na verdade é quem faz esse tipo de coisa isso é um ser humano se o velho e o da ganância do ego da maldade humana da falta de um amor próximo de um ter nada a ver com isso então é muito comum as pessoas andarem auto vitimada e e com isso como consequência dessa auto vitimização e desse enfraquecimento próprio né se ver com uma pessoa fraca acaba transferindo toda a sua responsabilidade seja ela boa ou ruim para uma coisa ou para uma pessoa então por exemplo quando a gente vai fazer um determinado pedido é tipo assim a gente vai emanar uma determinada energia e tem um ser né chamado universo e esse universo vai vai tentar cocriar para a gente é como sempre tivesse pedido com outro fazer sendo que na verdade quem cria é você mesmo tá como assim você tem que voltar para dentro de si mesmo e encontrar aquela parte que é a sua parte que tem a centelha divina que foi compartilhado com você porque todos nós fazemos parte da centelha divina e foi dado para gente o poder de cor criação o poder de decisão a consciência tá e também foi dado o nosso livre-arbítrio então quando a gente cocriar alguma coisa tá a gente deve utilizar é a nossa o que Deus deu para gente na condição de filho na condição de filho tem direito à tolerância que a gente e emanar através do seu pensamento através do seu o seu sentimento aquilo que você deseja então é a eu quero um carro zero modelo tal ano de 2022 e quando você quero você tem que se sentir 100% capaz de cocriar aquilo ali pelo Deus que habita dentro de você mas que tá escrito um livro de João meu João não fala assim vós não sou os deuses então então vamos utilizar o nosso nosso poder quando você tiver consciência sair daquela condição de pedir ainda é uma condição muito primitiva quando você tiver consciência da centelha divina onde que você é amado onde que você veio esse mundo até direito de usufruir tudo aquilo que é de bom não existe nada de errado você tem dinheiro não existe nada de errado você tem uma vida excelente e que Deus de Deus não vem mal nenhum só vem amor então você cria aquilo sem ter algum medo de acreditar de repente sendo herégei ou de repente querendo ser usurpador de Deus não você entende que você é filho como filho ele quer que você viva tudo tudo que é de bom porque de Deus é amor tanto é que ele compartilhou a centelha divina com você então cocri como uma pessoa que tem que ser 100% de certeza da capacidade de criação esse é um dos pontos principais onde as pessoas erram muito na questão da família e da atração